O governador João Azevedo inaugura hoje às quatro e meia da tarde junto com o prefeito Cícero Lucena a Ponte das Três Ruas, engenheiro Serafim Rodrigues Martínez, considerada uma importante obra de mobilidade urbana executada pelo governo do estado da Paraíba e João Pessoa. Os investimentos somam mais de 15 milhões e 400 mil reais. A Prefeitura de João Pessoa fez a pavimentação e urbanização de toda a área próxima criando o Parque das Três Ruas, complementando a obra. A Ponte das Três Ruas interliga o campus 1 da Universidade Federal da Paraíba e o bairro dos bancários na rua Tabelião Stanislau Eloy e rua bancário Valdemar de Mesquita Ciole. Além da ponte foram construídas também duas rotatórias, uma na avenida por trás do campus da Universidade Federal e outra nos bancários, o que vai facilitar o tráfego de veículos nos dois sentidos e acabar com o engarrafamento nos horários de pico.